Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e gastava o teu dinheiro, que saudade. Com roupas importadas e outras bobagens, Angélica, que maldade, você sempre me dobrou. Que maldade, até andava com a roupa, que maldade, chegou ao consultório médico, Angélica. Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Lá, 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 quando eu vi que um lar com os aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Lá, 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 eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Augusta, que saudade, que saudade, você era tão vaidosa, que saudade, que vivia gastando meu dinheiro, que saudade. Com roupas importadas e outras bobagens e outras bobagens, Angélica, que maldade, você sempre me demorou. Que maldade, até andava com a roupa, que maldade, cheirando ao consultório médico, Angélica. Augusta, que saudade, que saudade, você era tão vaidosa, que saudade, sempre gastava meu dinheiro, mulher. Que saudade, com roupas importadas e outras bobagens, Angélica. Aplausos. 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 Aplausos.